Gente, começando mais um novo vídeo de Fórmula 1 2021, obrigado por ser comigo, meu Deus. Apresentado por mim, Tropical Andy, eu peço a desejar que você deixe o like, Jesus me ama, gente, amo você também. Peço a desejar que você deixe o like e aperte o botão de inscrição para mais Let's Play, mano. Vamos lá. Carreira, costumava carreira corrida agora no Azerbaijão depois do treino do vídeo passado. Azerbaijão. Bem-vindos de volta a Baco. Estamos à beira do Mar Cáspio, em uma capital vibrante e agitada, a qual é anfitriando o espetáculo da Fórmula 2 mais uma vez. Este não é um circuito comum, ele nos dá um dos testes mais completos na área. O setor 1 tem curvas de 90 graus. O setor 2 fica ainda mais apertado com a presença de muros antigos da cidade. O setor 3, com apenas a curva 16 para negociar, seguida de 2,2 quilômetros, grudado no chão a toda velocidade na sexta marcha até o fim. Aqui comigo está um homem acostumado à velocidade, David Valsec, que entrou para o Hall da Fama do GP2 de 2012. É muito bom ter você aqui, David. Você está gostando desse dia aqui em Baku? Com certeza, Alex. Baku é fantástica, assim como a pista. Ela se insere em meio à arquitetura espetacular da cidade, mas ainda consegue nos proporcionar altas velocidades e é um dos circuitos mais emocionantes da temporada. É importante chamar a atenção, Alex, para o fato de que, apesar de serem lindas, as ruas são altamente perigosas. Esse é um circuito que requer tanto perícia quanto reações rápidas, principalmente quando se aproxima do trecho de ladeira estreita. Não vai me surpreender se virmos um ou dois safety cars durante a corrida hoje. Vamos dar uma olhada no grid de largada para a corrida. Anjo, Selina, Cole e Mixon, na segunda posição. Analisando o resto do grid, nós temos... Tsunoda, Aitken, Nobuharu Matsushita e Aylot. Schwarzman, Drogovich, Alezi, Daniel Tictum, Armstrong, Piquet, Gerrand Daruvala, Iso, Joto, Markelof, Lundgaard e Guilherme Samaya. Deletra, Mazepin, Gael e Ryan e Sunny completam o grid. Está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista. E aí E aí O que é isso? 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 Antes de isso, vocês estão pegando áudio do rádio. Rádio, se você não tem essa franquia F1 sai no controle. A ideia é que a Nintendo criou com o I, né, a Nintendo I, achei a ideia espetácula lá da Nintendo. A Nintendo tem muitas criações, né, analógico, vibrador, um bocado de coisas, o som, o controle, os sensores do movimento, a Nintendo realmente é uma empresa muito importante na indústria de videogame atualmente, não sei como será no futuro. Segundo o executivo da Sony, a disco do futuro é consoles, celulares e cloud nos jogos via tipo Netflix, eu confesso que eu resisto a essas ideias porque eu jogo física ainda, com muita gente, com a maioria, quer dizer, mas claro que de vez em quando saem no digital. Vamos lá por aqui, termina a corrida. Vamos lá. Bom dia, aliás, agora é agora bom dollars? É agora? Agora é, agora é agora. Bom dia, agora é agora? São três vitórias seguidas. Trabalho e vida digital. Ótimo. Ótimo trabalho da Trinit. Uma vitória de classe para a equipe. David, o que você acha que fez a diferença hoje? A chave dessa vitória foi a gestão dos pneus. É importante lembrar que o que importa não é dirigir o mais rápido possível. É preciso ter consistência. É preciso manter a velocidade durante toda a corrida. Ou seja, conseguir fazer bons tempos de volta sem destruir os pneus. Foi daí que surgiu a vitória de hoje. Este é o momento que estávamos esperando. O encerramento no pódio. E provavelmente um dos pódios mais inesperados dos últimos tempos. A Trident é a vencedora. A Trident avançou muito dentro da Fórmula 2. E provou hoje que não está aqui para brincadeira. Também veio para vencer. Parabéns a toda a equipe. Parabéns com 25 convergem 13. Parabéns com 25梭. Parabéns com 25 lumin Kardec. Depois desta etapa do campeonato mundial, as coisas ficaram assim na tabela dos pilotos Anjos aumenta sua liderança no campeonato E então, David Valsec, quem você acha que foi o melhor piloto do dia? Hoje acho que meu voto é do piloto da Trident Foi um desempenho impressionante, dominou de ponta a ponta Agora vamos ver a classificação das equipes A Trident está ainda mais longe na frente na tabela Enquanto isso, a Carlin sobe na tabela com um bom desempenho deste fim de semana Depois de todo esse drama, não deixem de estar conosco na próxima corrida Esperamos ver vocês de novo, hein? Até lá! Obrigado por assistir, fiquei com Deus e até o próximo vídeo